Quando a gente fecha a porta A pouco nós deixamos Nossas roupas espalhadas pelo chão E é tão grande o amor que a gente faz Que em nosso quarto já não cabe mais Pelas frestas da janela Se derrama pela rua E provoca inexplicáveis emoções Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor As pessoas se sorriem e se falam Se entendem e se calam No facinho desse instante Passarinhos Fazem festa nos seus ninhos No momento em que sozinhos Somos muito mais amantes Somos muito mais amantes Os sinais se abrem Mas ninguém tem pressa E o carteiro olhando o céu Esquece até da carta expressa Silenciam-se Silenciam-se as buzinas Silenciam-se as buzinas Nessa hora Nessa hora tão feliz E é tanto amor Tudo para quando a gente faz 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 amor Que alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor